E aí meu povo, canal espantalho de novo, e milhares e milhares de vídeos de lobisomens surgem pela internet, porém a maioria deles são falsos, aquele tipo de vídeo que surge sem nenhuma explicação, sem mostrar quem gravou, fora que o vídeo né, o vídeo já não é tão bem feito assim, mas beleza. Porém eu trago aqui vídeos pra vocês de uma fonte que na minha opinião é bem confiável, que é o canal Fascinados por Lobisomens, que tem um conteúdo muito grande sobre lobisomens, lobisomens de aracaju. Eles foram filmados quando uma inscrita do canal Fascinados por Lobisomens foi mostrar como era a rua, onde os avistamentos ocorriam com mais frequência, e ela acabou capturando duas criaturas, três né, eu acho. Mas bom, a mais nítida é semelhante ao lobisomem jumento, no vídeo o Elisael diz que é semelhante a um cavalo né, então o cavalo é semelhante a um jumento, e o único, o mais próximo que eu conheço é o lobisomem jumento. No vídeo é dito que as imagens foram analisadas por um amigo que é lobisomem do Elisael, e o próprio Elisael eles chegaram a uma conclusão que é sim um lobisomem. Bom, como você pode ver, parece muito com um cavalo mesmo né, E no vídeo foi dito que ele tem esses braços diferentes e a cabeça meio diferente também, semelhante ao lobisomem da traseira alta. Bom, eu acho que vai ter vídeos mais interessantes a seguir, esse aqui eu acho que não vai ser convincente pra vocês, tipo, eu não diria que é, mas também não diria que não é, porque né, tudo é possível e foi analisado e tal. Lobisomem filmado no interior de São Paulo Após várias tentativas de filmar a criatura que andava por volta da casa dele, um inscrito do canal fascinados por lobisomens conseguiu filmar a criatura. Você pode ver vultos e olhos brilhantes no vídeo, além de ver a altura da criatura. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?